E aí, você tá preparado pra essa aventura? Vem comigo porque essa é a Creative Squad 3. Olá, está no ar o jornal informativo da Creative Squad, trazendo a seguinte notícia. Todos nós já sabemos que Felipe é um jogador extremamente divertido. Ele sempre trouxe um entretenimento diferenciado para a série, graças ao seu jeito único de ser. E isso não poderia ser diferente para o último episódio desta temporada. Portanto, ele literalmente caiu de paraquedas na guerra final, pois ele não sabia muito bem o que estava de fato acontecendo. Mas seguiu o fluxo e o resultado é hilário. Então, vamos para o telão. E esse aí sou eu, no meio de uma guerra de times. E você pode ver que eu levei essa guerra com muita seriedade. Mas agora falando sério, muita coisa aconteceu. Não foi nada legal. Mas na Creative Squad, o final quase sempre é feliz. Como vocês já sabem, esse aqui é o último episódio de Creative Squad 3. Espera, calma aí. Por que a gente está começando pelo final? Volta tudo isso. Dois invasores. Dois times. Onze membros. E, principalmente, um servidor. Jogar na Creative Squad com os nossos amigos sempre foi só uma brincadeira. A gente tentava só se divertir ao máximo. Até que todo mundo começou a se corromper. O que é isso, mano? O que é isso? 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 A Mona Lisa estava aí. E o ponto de... O que é isso? Existem mil e uma possibilidades de eles estarem fazendo um mega plano só para eu vir aqui para falar para vocês que não é de lá. Mas, na verdade, é de lá. Mas todo mundo do grupo sempre foi amigo. Então... Por que isso aconteceu? Vamos fazer a bandeira do Fioripe. É. A resposta estava na nossa cara o tempo inteiro. As bandeiras. E todas essas bandeiras, somada com os invasores que agora tem o servidor, está piorando tudo. Hã? O que fizeram com a minha cidade, velho? Não é possível. Calma, tá. Aqui parece que está tudo sob controle. Mano. Ah, não, velho. Mano. Ah, não, mano. Nossa, mas eu vou me vingar de quem fez isso agora. Alguém explodiu a minha cidade, mas o que a pessoa não esperava é que eu gravei o replay. Então eu consigo ver quem foi. Ok, esse aqui sou eu, um jovem gafanhoto voando. E essa aqui é a minha cidade explodindo. Meu Deus, velho. Quem fez isso? Ok que não foi uma explosão absurda, mas destruíram a minha cidade, velho. E isso com certeza está com cara de ser invasor, mano. A gente vai descobrir agora. Isso aqui é um mod chamado replay mod. E olha, vocês viram aquilo ali? Calma, tem como a gente botar em câmera lenta. Olha, eu estou olhando da minha visão. E se vocês perceberem aqui no canto, dá para perceber alguém. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo, né? Olha lá, é uma pessoa que está voando em direção à explosão. Mas eu perdi de vista enquanto eu estava voando. Eu não vi quem era. E é por isso, então, que eu vou sair da minha visão e vou descobrir quem era essa pessoa, mano. Cadê? Calma. Pera. Ó, está ali. Beleza. Com certeza é um invasor, mano. Oi? Bernie? Por que o Bernie fez isso, mano? Cara, não é possível que o Bernie faria isso, mano. Ah, não. Eu tenho que ir lá avisar o Muca. Bernardo. É? O que você vai avisar o Muca? Nada. Mano, eu não estou conseguindo acreditar no que você fez, Bernie. Cara, não é possível, velho. Depois desse tempo todo confiando em você, depois desse tempo todo, todo mundo da Creative Squad confiando em você. Por que você é um invasor? Mas eu não fiz nada. Não fiz nada, Bernie. Eu vi você explodindo a minha cidade. Você é um invasor 2 que destrói tudo do servidor, mano. Eu não sou... Mano, eu sou... Ok, ok, ok. Calma, calma, calma. Eu explodi a cidade, mas não sou eu o invasor, velho. Como não, Bernardo? O tempo todo, tudo que eu fiz contra o invasor, depois que eu prendi ele, o invasor estava lá. Quando eu entrei na sua base secreta, que é super secreta, o invasor estava lá. Você não é o invasor? Você sabia de tudo. O invasor sabia de tudo, Bernie. Mas você que foi a razão da gente ter ficado preso com o invasor. Os dois invasores estavam bem na nossa frente. Exatamente, mas como os invasores sabiam da gente? Porque você falou... Eu não sei. Mano. Não, eu não falei. Mano, eu não estou conseguindo acreditar nisso, Bernardo. Eu confiei em você esse tempo inteiro, mano. Eu vou ter que te matar. Desculpa. Me matar? Ah, calma aí, né, Feu? Não, não. Calma, calma. Para de bater, Feu. Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Feu, volta aqui, Feu. Eu vou falar pra todo mundo, mano. Eu vou falar pra todo mundo isso, velho. Foi aqui que eu percebi que eu não ia conseguir derrotar o Bernie. Mas... Eu não ia ficar pra trás. Cara, o problema é que só tem eu e Bernie online agora no servidor, mano. Não é possível. Cadê as pessoas? Parece até que a Criative Squad acabou e eu tô gravando isso aqui depois, mano. Quer saber? O Bernie tá se achando espertão, super inteligente de ficar brincando aí de invadir o servidor dos outros. Então eu vou me vingar. Como já até amanheceu e não tem ninguém além de mim e do Bernie online no servidor, eu vou ter que me vingar do Bernie de algum jeito. Olha ali o Go and Marry. Não existe nenhum lugar no mundo onde eu vou deixar isso que o Bernie fez comigo para... Meu Deus do céu. Agora tá explicado. Se vocês verem lá no replay, o Bernie tava de Oppenheimer. Por isso que ele fez isso aqui, mano. E como ele foi o Oppenheimer e fez isso aqui, eu tive uma ideia maravilhosa pra poder me vingar. Fazer o Simugabab no meio da esposão do Oppenheimer, velho. Não teve jeito. Mesmo brincando com o Bernie, nessa hora eu tava com ódio dele. Afinal, ele tinha acabado de destruir um dos maiores projetos que eu já feito na série. Mas isso não tava acontecendo só comigo. O servidor inteiro tava em briga. E eu ia descobrir isso agora. Feu, já era, mano. Já era? Como assim? Tem uma guerra que vai acontecer agora. Mas que é, Ligons? Você tá maluco, velho? Pera aí, então... Não, 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 não. Você não tá entendendo. Tem que ser agora. Vem comigo. Deixa eu me preparar primeiro. Calma aí, mano. Feu, para de falar, mano. Vem logo. Agora? Agora! Eu não tenho nada, Ligons. Qual é a parte que você não entendeu? Eu paro de falar e só me segue. Ô, Ligons, eu vou te seguir, mas eu preciso que você me dê umas maçãs douradas, pelo menos, mano. Para de falar e me segue, mano. Ah, e nem precisa se explicar muito, não. A gente já sabe que são vocês os invasores da Creative Squad. É, vocês são os invasores. E a gente não é. A gente... Mano, o time da Neve nunca fez nada, mano. Vocês são os mais suspeitos. Nunca? Nada a ver? What the fuck? Vocês estão viajando, mano. Vocês ainda estão suspeitando a gente para descobrir quem são os invasores, cara. Rapaziada, vocês que são os invasores em Caboma, né? É, não é isso. Não tem essa, mas a gente estava achando que era vocês. Ah, não, não, não. Chega, 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 chega. Não é isso. O Fick está batendo aqui. Vamos, tem que ficar ligado, mano. A gente tem que começar a gente tem que matar os invasores, cara. Por isso, mano. Por que vocês estão brigando, mano? E agora, mano, eu sei que vocês... Nossa, calma aí, filho. Vamos ver esse copo aí, então. Então vamos ver, então, Geleia. Vem aqui, volta. Eu sou invasor, você que é invasor, mano. Eu sou invasor. Vai me enganar? Como é que você é invasor, mano? Olha a minha armadura, eu vou morrer. Vem, 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 vem. Vocês não estão ouvindo esse barulho de explosão? Não, não estou ouvindo nada. Olha o que está acontecendo ali, ó. Vem cá, Tônico. O que é isso? Mano, está fazendo câmera lenta. Está explodindo tudo, não é isso, senhora? A minha ilha da caveira foi destruída. O que foi isso? Alguém me explica o que aconteceu com a minha ilha. É bem simples, mano. A ilha da caveira se dividiu a um meio. Essa guerra tem que acabar. Esse foi o espinho. Legal a guerra, legal. A briga foi muito divertido, mas não adianta a gente brigar. A gente tem que se resolver e se unir. Nós temos que unir os dois times contra os invasores e não contra a Creative Squad. O único ponto é que os invasores manipularam a gente. Roubou primeiro as bandeiras, depois destruiu a parte da Creative Squad e agora a gente está aqui. E por falar em bandeiras, já está na hora de a gente destruir elas. Eu, o Cadu e o One Airb, a gente já queimou as nossas. E mesmo assim a gente está usando armadura de netherite. Mano, isso é maluquíssimo. Isso é tipo quebrar uma regra sem lindos. É, quebra as regras. Por que vocês estão fazendo isso, velho? Gente, a regra não importa mais. Não existe mais regra. A regra não importa o que importa. Tá, eu sou a favor. Eu sou a favor dessa história aí. As regras não valem mais, mano. Eu também. Não valem mais de nada. E realmente, mano, a Creative Squad tem que estar sempre unida. A gente é um grupo de amigos. Todo mundo aqui é amigo. E a gente tem que ser levado por dois invasores que simplesmente invadir o nosso servidor. Vamos botar um ponto final e fazer igual os caras fizeram, mano. É, gente, tá na hora de todo mundo jogar essas bandeiras fora. Eu só queria deixar um negócio bem claro. A culpa foi toda do Mandrake porque ele que começou a guerra. Mas... Gente, mano, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui nessa série. Eu posso não ter postado muito vídeo, mas, mano, eu passei pelos dois times. Eu tive infiltrado. Tá na hora da gente se unir e melhorar a armadura um do outro. Fazer tudo que a gente precisa derrotar os invasores juntos, mano. Acho muito maneiro isso, mas eu ainda acho que algum de vocês é um invasor, hein. O que é isso? O que é isso, filho? Tô brincando, tô brincando! Aí, galera, depois da gente ter conflitado com o próprio time e até com o time adversário, eu acho que tá na hora da gente se juntar de novo e criar uma outra sociedade que nem a Creative Squad 1. Então, eu queria que decretássemos o fim dos times. E também, além desse negócio dos times, velho, eu acho que eu passei a série inteira, basicamente, procurando a minha bandeira e ficando preocupado com ela. E agora que ela já tá aqui na minha mão, sei lá, acho que a gente não devia dar tanta importância pra isso. Acho que a gente fica muito melhor sem ela. Bom, esse negócio de bandeira nunca fez muito sentido na minha cabeça, até... Esse é um dos grandes motivos de eu não ter aparecido muito aqui na série e eu acho que... A gente não precisa mais dessas coisas, não, galera. 3, 2, 1... Adeus! Vai! Nossa! Ah, minha caiu aqui! Ô, Fioripo, não é pra roubar a bandeira, não! Opa! O que é isso? Não, não, não. Não, não. Para, para, mano. Bem na hora que a gente... Os invasores entraram, velho. Acho que agora é a hora. Eu acho que agora é a nossa hora, galera. Tá na hora! Gostou desse conteúdo? Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e principalmente ative o sino de notificações. Assim você fica por dentro de tudo sobre a Creative Squad. E ajuda muito o canal continuar crescendo. Por fim, o conteúdo usado nesse vídeo está o link na descrição. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri